Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Ok? Então, no Ayurveda, uma forma da gente fazer um programa, digamos assim, de tratamento pra uma pessoa com celulite vai envolver muito o primeiro diagnóstico do grau de celulite que a pessoa tá. O nível 1 é um nível onde você só apertando a pele você consegue achar a celulite. O nível 2, dependendo da luz, assim, você meio que consegue identificar ela, mas ela meio que desaparece e volta, certo? O nível 3 você, ela aparece em pé, mas não aparece deitada, desculpa, ela quando você tá em pé não aparece, mas deitada aparece. O nível 4, mesmo em pé você aparece, que é o que o malherado normalmente tem mais pavor, ok? Então, são esses quatro níveis. Em todos eles, o fígado tá intoxicado. Então, em algum grau, o tratamento do fígado vai acontecer em todos eles. Mas, principalmente no nível 3 e 4, onde, digamos, ele aparece por si só, os tratamentos externos vão ter mais importância. Só os internos, no geral, não vão ter essa capacidade. Porque, veja bem, pessoal, a celulite deforma a estrutura de organização do tecido adiposo, certo? E pra você, digamos, desde formar, você vai ter que, tipo, fazer algumas coisas, assim, não muito agradáveis. E aí vocês podem dar uma olhada naquilo que eu postei lá no evento, que é os procedimentos de Uduártana e Gártana, que são dois procedimentos do Ayurveda pra tratamento externo de CAF. Mas, antes disso, vamos começar com a parte da alimentação. Num programa de emagrecimento, o nosso principal objetivo é restaurar o agne da pessoa, fazer com que ela aprenda a comer só quando tem fome, e, principalmente, dar tempo pra desintoxicar o fígado. No geral, via de regra, eu faço alguma combinação de cúrcuma, cominho e outras ervas, dependendo da pessoa, pra ficar fazendo um processo de desintoxicação de manhã. De manhã, se é mais pita, vai mais pra uma coisa mais amarga, se for pra uma pessoa mais cafa, vai pra uma pessoa mais picante, etc e tal. E a pessoa, com isso, vai fazendo uma limpeza, em algum grau, do fígado, em restabelecer capacidade do metabolismo intermediário, que é dos buta-agnes, que é essa parte que, como eu estava falando no vídeo anterior, é o processo de alfândega do país-corpo daquela pessoa. Então, um primeiro aspecto pra você cuidar da celulite, independente se é nível 1, 2, 3 ou 4, é você ter uma alimentação onde você jogue a favor do teu agne. Isso é 1. 2, é ter uma alimentação mais anti-CAF. O que significa? Você agora só está comendo só quando está com fome, você está tendo mais consciência do que é a importância da evacuação, etc. Você está fazendo algum tipo de pranayama, etc. Bastra, kapalabate. Ah, em agosto a gente vai ter um jainamastê, dia 5 e 6, sobre cafa também. Então, quem está assistindo já está informado. São poucas vacas. Então, o metabolismo, o café da manhã é uma parte muito importante na alimentação anti-CAF. O horário da noite é uma alimentação muito importante anti-CAF. Mas o horário da tarde é um horário que a gente faz o Ayurveda feliz. E a pessoa continua a sobreviver e feliz e contente, certo? É melhor comer um pouco de chocolate todo dia do que comer uma pizza inteira no final de semana. Ou seja, o nosso corpo tem alguma necessidade de substâncias mais adiposas. E se a gente comer isso, principalmente no horário da tarde, isso tem menos problema. Então, é claro que isso depende muito de cada pessoa, depende do lugar que a pessoa está morando, etc. Mas, um é cuidar do acne, cuidar do metabolismo como um todo. Dois é ter uma alimentação mais anti-CAF. Três é conseguir arranjar algum tipo de atividade física para a pessoa. Que normalmente é a dança para os cafinhos ou uma caminhada que é, no geral, o que eles viram e mexem, vão ter alguma predisposição maior a aceitar junto com a hidroginástica. Mas se você gosta de nadar ou qualquer coisa que seja, o que é importante é, se a pessoa está com um sobrepeso considerável, correr, no geral, não vai ser bom para o joelho. Então, um, cuidar do metabolismo. Dois, fazer uma alimentação mais anti-CAF. Isso não precisa necessariamente ser uma dieta onde a pessoa morre de fome. A Ayurveda é extremamente inteligente. Eu já atendi várias pessoas que só comendo a favor do acne e tendo uma alimentação minimamente gostosa e decente, perde, sei lá, às vezes uns 4 ou 5 quilos num mês, de uma maneira impressionante como a Ayurveda funciona. Bom, então, segundo passo, cuidar do vato, pita e cafa. Terceiro passo, cuidar da atividade física. Porque não tem coisa mais importante no Ayurveda para aumentar o metabolismo no nível dos tecidos do que a atividade física. Aí, a gente tem toda a parte dos tratamentos externos do Ayurveda. Vocês podem depois ver com mais calma no meu vídeo que eu botei lá de Ayurveda celulite, que está no meu canal também, no YouTube. Mas, basicamente, a ideia é o seguinte. Na Índia é trífala. Aqui no Brasil, a gente, no geral, faz uma mistura de ou café, ou farinha de coco de babassu, ou calma aromático. Aí tem algumas variações. Mas, basicamente, a gente vai esfregar a pessoa e, de alguma forma, dar uns beliscões, assim, com muito amor e carinho, para fazer com que esse tecido, principalmente nos níveis 3 e 4, ele possa ser, digamos assim, destruído, aquela desorganização que foi criada, para que ele possa ser recriado. No geral, se a pessoa tiver mais disponibilidade, poder fazer um processo de desintoxicação no fígado mais profundo, isso vai ser benéfico no médio prazo. Mas, no curto prazo, no geral, as pessoas estão procurando um resultado mais evidente, assim, palpável. Então, algumas sessões de tratamento externo, com o que a gente chama de Oduártana e Gártana, ajudam a pessoa a se sentir mais confiante do que ela vai conseguir. Porque, no geral, o principal desafio de um programa de emagrecimento, ou de cuidado, assim, anti-cafa, é a autoestima da pessoa. Porque a autoestima está relacionada ao Manipura Chakra. E o Manipura Chakra está relacionado ao Marte, a nossa capacidade de ação, a nossa capacidade de coragem, a nossa capacidade de determinação. E quando essas coisas estão afogadas por plasma e por tecido adiposo, a pessoa fica sem confiança de que ela vai conseguir fazer. Então, no geral, digamos assim, dar uma polida externa ajuda a pessoa a ter mais ânimo e crença de que aquela 25ª milhão de dieta e programa de tratamento e de emagrecimento, ela vai ter algum resultado. Mas veja bem, o Ayurveda é legal porque, no longo do caminho, a pessoa já está fazendo um programa de readequação alimentar, que a gente, assim, eu particularmente não gosto de chamar muito o nome de dieta, porque dieta tem a noção de que você vai manter aqui em um determinado período e depois você, ufa, saiu da dieta. Mas no Ayurveda, a dietética é, ufa, estou dentro da minha dieta. Ou seja, aquilo dali você sente que faz bem, é gostoso e faz diferença. Bom, depoimento aí da Natasha falando sobre um dos compostos que a gente fez no último retiro, a panaceia, que é com cúrcuma e babosa e também isso é uma das coisas que ajuda a melhorar o acne. Bom, então obrigada aí pelo depoimento, Natasha. Essa questão dos procedimentos externos, o legal do Ayurveda é que você pode meio que fazer isso by yourself, em casa, no banho. Aí você pega um óleo de niás, semente de uva, etc., esquenta ele, passa uma camada suave na pele antes de pegar esse composto e, veja bem, isso daqui eu só estou dizendo que dá para fazer em casa, não estou te dizendo para fazer dessa forma porque eu não sei quem é você. E no Ayurveda tudo depende de para quem, quando, como e onde. Então, é possível em casa fazer esses procedimentos, digamos assim, de esfoliação e tratamento dessa área, desse tecido adiposo naquelas lugares localizados, mesmo que a pessoa não esteja, digamos, muito cima do peso e que ela tenha uma celulite chata aqui e ali, que não dá certo com isso, com aquilo. O Ayurveda não vai precisar fazer tratamento, digamos assim, ofensivo com laser e nada disso. A gente vai esfregar o tecido adiposo com atributos contrários a ele, que é o áspero, o penetrante, o duro, etc. Não se preocupe, você não vai ser jogado dentro da máquina de lavar. Ele vai, digamos assim, fazer de uma maneira que você vai ter o resultado sem que aquilo seja estúpido e desconsiderando que você é um ser humano, certo? Muitas vezes esses programas estéticos tornam você uma coisa, assim, completamente passível de qualquer loucura. Mas, no Ayurveda não, no Ayurveda a gente continua sendo humano e a gente continua sendo um ser digno e merecedor de respeito. Ainda que vá ser estimulado a fazer algum grau de atividade física, etc. Se a pessoa tiver abertura para fazer prática de yoga, além de saudação do sol, vai ter algumas coisas relacionadas a yoga para a kafa. Quem quiser assistir os meus vídeos lá no YouTube, tem uma playlist que é Yoga e Ayurveda, que é justamente a explicação um pouco do que a gente olha o Ayurveda como mais pra vata, pita ou kafa. E funciona. Qual é a grande vantagem de tratar a celulite no Ayurveda? Um, você cuida da tua alimentação como parte do processo e não como, digamos assim, uma coisa que você está fazendo no regime. Você está fazendo alimentação e dieta no bom sentido. Dieta no sentido que você vai ficar ali para sempre feliz e contente com ter uma dieta saudável. Dois, a gente sai a fazer desintoxicação do fígado sem medidas muito absurdas e drásticas, ainda que a gente possa fazer programas terapêuticos bem intensos. Eu, particularmente, desrecomendo pessoas que não têm, pelo menos, uma vivência de seis meses, um ano de acompanhamento terapêutico, fazer um pancha karma. Porque, no geral, as pessoas gastam uma grana muito grande e depois ficam decepcionadas com os pós-resultados onde ela não tinha a orientação apropriada e o costume, a disciplina e, digamos assim, a vontade de seguir uma rotina mais saudável a ela nesse sentido Ayurvédica. Então, a gente cuida da alimentação, a gente cuida da parte do fígado, a gente tem uma capacidade muito grande de fazer com que a pessoa ache algum tipo de atividade física e cuide de um processo psicoterapêutico ao mesmo tempo que a gente está fazendo um processo fisioterapêutico no sentido da fisiologia e a gente também tem tratamentos externos e relativamente baratos e disponíveis para você continuar fazendo na sua casa. Você não fica dependente do creme, uma fortuna, não sei o que e tal. Eventualmente, você pode até produzir emas na sua casa. É sempre bom a gente, digamos assim, ter um Ayurveda nacional nesse sentido porque deixa as coisas mais viáveis no médio e longo prazo. Ainda que a ideia do Ayurveda seja você, através da sua alimentação e da sua rotina, evitar que essas coisas fiquem sendo recriadas. Porque o grande, digamos assim, promotor atual do Ayurveda, da celulite no nosso mundo moderno é a comida junk food, a comida fast food. E ao longo do tempo, você seguindo uma alimentação mais Ayurvédica, fica praticamente impossível você tolerar uma comida nojenta como o junk food dentro do teu sistema. Um, porque você vai achar aquilo um sabor horroroso. Porque você vai aprender a, digamos assim, temperar a tua comida e saber fazer ela de uma forma que seja deliciosa e saudável. E dois, porque você vai ver o efeito desastroso daquilo dentro do teu metabolismo. Porque você vai estar aprendendo a reconhecer teu acne. E você vai olhar aquilo e vai falar, isso não é legal, isso não me faz bem, eu não quero mais isso pra mim. Por quê? Eu sei o que me faz bem, eu consigo fazer o que me faz bem, eu entendo por que me faz bem e eu consigo, digamos assim, me flexibilizar no dia a dia em relação ao que eu preciso fazer entre o ideal Ayurvédico e o que na prática dá pra seguir, certo? Então eu já fiz acompanhamento terapêutico e continuo fazendo com muitas pessoas pra essa parte de programa de emagrecimento, essa parte de tratamentos externos. Eu posso recomendar pessoas Brasil afora ou a pessoa que quiser vir aqui em Ubatuba também, isso é viável. Mas basicamente, pessoal, a Ayurveda vai cuidar da celulite de uma maneira completa, de uma maneira muito inteligente e incrivelmente efetiva. Se você tem dúvida, dá uma olhada nesse vídeo de celulite e entra em contato comigo através do namastê.thiago.com, que tá lá no meu canal, tá em todos os vídeos, é fácil lembrar desse e-mail, namastê.thiago.com. E pro pessoal que chegou agora, a gente vai ter um curso dia 15 e 16, agora de julho de 2017, aqui na nossa casa em Ubatuba, sobre alimentação Ayurveda, raças, um curso inédito e um curso exclusivamente vivencial. Só para as pessoas que estiverem presentes vão ter acesso a essa informação, porque é um modelo de curso justamente pra pessoa que vir e a gente ficar completamente imerso nos nossos sentidos. Então, se você tem interesse, cursosayurveda.com. Mais informações, Thiago Namastê, página do Facebook e perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê!